No último Natal Esse negócio de ser bonzinho não dá certo! Nós vamos ver no próximo Natal. Não terminou nada bem para o Sr. Grinch. Mas tudo está prestes a mudar. Nos últimos dias. Vamos lá. 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 ... Então você acordou meu amigo? Onde é que eu to? É na minha casa que não é Não é? Calma Calma Não foi tu né? Mais ou menos que me atropelou Que prazer que eu acho Tava querendo me matar. Eu chorei lindos por você daqui. Gastei dois desses. Quando me ligaram, dizendo que você tava no hospital, fiquei desesperado. Quase estragulei cinco renas. E ainda chutei a muda de doente. Olha o meu pé! Eu quero minha casa. Que sua casa? Ai, que dor de cabeça. Eu não lembro direito. Vem uns flash na minha cabeça de uma outra Grinch. Isso é um sintoma. Alucinações. Vem sempre que você bate a cabeça muito forte. Ai, não tem como. Eu sou o último Grinch. Mas que dia é hoje? Nós estamos na semana do Natal. A época mais feliz do ano. Eu só fico triste que todo mundo coloca boneco meu parecendo que eu sou gordo. Mas eu não sou. Eu sou malhado. Maremba. Papai Noel, você vai ter que se retirar. É hora da colofotografia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pobre meu Deus. Você está pronto, garoto? Tô de alta? Tô de alta. Você vem aqui com cada... do Natal. Tem que trabalhar. Ah, você é médico, né? É Natal! É Natal! É Natal! É Natal! O Sr. Grinch sempre foi muito solitário. Isso fez ele se tornar o Grinch triste e chato. Ainda mais solitário. Mas quem sabe se existe alguém para mudar esse jeito dele. Que pensamentos estranhos. É Natal! É Natal! Vamos aceitar. Ai, meu Deus. Cuidado bem de você. Você consegue se virar muito bem sozinho, né, cara? Eu fico com um pensamento na cabeça agora. Achando que tem uma outra grinch. Você acredita? Eu fico vendo assim na minha mente, mas parece que é mentira. Olha pra mim quando eu falo com você. Eu não sei o que eu vou fazer. Prepara um café pra mim. Vai lá, vai. Prepara um cafezinho. Como é bom voltar pra cá. Nossa, que dor. Vou ter que dar uma descansada aqui. Nossa, eu dormi demais. Que pau! O Natal está chegando! Como vocês sabem, o Sr. Crinch odeia o Natal. Não tem descanso, não? Não tem descanso, não? Não tem descanso, não? Está sempre tentando estragar a felicidade dos outros. Ainda não tem descanso. Não tem descanso. oi eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você saiu do hospital e eu queria saber se você estava bem que cara é essa? é, é, oi oi, acorda grinde 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 linda você é oh my car existiu um trigo homem não era um pincelzinho será que eu já chamo ela pra sair? eu vou e matei ela calma grinde, calma, respira volta lá e seja um garanho e aí é engraçado né qual que tá? o que você tava falando? não, é que eu vim falar com você se você já tá bem depois do acidente e tudo vim pedir desculpa vim falar também que eu vim morar aqui perto, sabe? e eu vim te pedir desculpa mesmo mentira, você tá aqui do lado esse bar é bom demais tem tanta gente bacana aqui que dá vontade de ir sabe? você é linda desculpa é o hábito é o hábito, sabe? é, você deve estar assim porque eu te atropelei, né? eu vim te pedir desculpa o quê? foi você? sim, fui eu você apareceu do nada e aconteceu então era você que eu via nos meus sonhos quer dizer, não é é que é você tá sei lá tipo é tipo a gente podia sei lá café sair tipo é dia algum é você quer sair comigo? é sim se você quiser é claro se eu não sei, né? se você não quiser a gente você pode ficar na sua casa ali se eu quiser me odiar também não sei assim é é é normal, sabe? é eu ainda não conheço o bairro eu adoraria conhecer com você claro eu conheço tudo aqui nem odeio esse lugar é foi um prazer, tá? tchau, tchau o prazer foi meu espero que você possa me desculpar é é a primeira vez que eu vejo o senhor Blint assim mas ele nunca conversou com a mulher antes que elas corram dele ah, eu acho que eu vou mandar uma mensagem pra ela eu não peguei o número dela, meu querido e agora? uma ideia e aí e aí O que será que ela vai me chamar? Por que você está assim, gente? Claro que vai. Eu acho que ela vai responder nunca mesmo. Eu não sei o que eu vou falar. Ai, Jesus. O que eu fiz? Por que você se mudou? Ah, no lugar antigo que eu morava era muito bagunçado, sabe? Eu precisava de um lugar mais calmo, com mais cor. Mãe, me explica uma coisa. Como é que você me atropelou? Eu não entendi, porque eu não lembro de nada. Eu só lembro de alguns flashes, assim, sabe? O que aconteceu? Ele também é verde. Ai, mas eu atropelhei ele. Ei, acorda. Acorda, acorda. Ai, acorda, por favor. A ambulância da Irvinha. Eu vou chamar a ambulância. Por favor, vocês precisam de uma arma. Eu vou chamar a ambulância. Isso aí. A ambulância chegou e te levou. Ai, eu não te vi mais. É, agora tudo faz sentido. Hum. Eu achava que era a última da nossa espécie. Eu também. Foi bem solitário, inclusive. As pessoas não reagem muito bem quando me veem. Foi ótimo te ver quando eu te atropelei. Quer dizer, não que foi bom te atropelar. Isso significa que você está em desvantagem. Como assim? Na nossa corrida de bicicleta. Ei, volta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, você está bem? Hã? Kê? Menino, eu estou... Eu estou vendo estrela. Tá vendo? Música 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 O two euros and seven Are your favorite hours Música I know it's kind of different But I don't think that it interest I tell you Every day There's some sweet And you're talking as pretty as a Blue case Música Música Próximo dia. Próximo dia. Eu também. E esse ventinho também. Nossa, maravilhoso. Eu amo a natureza. Eu também? Olha que coisa linda. Eu amo o céu. Eu amo o Natal. Eu também. Como é que é? Você não é Grinch? Como você se diz Grinch e gostar de Natal? Isso não existe. Isso é inadmissível. Mas é porque o Natal é lindo. É cheio de amor. Eu me entreguei a você. Eu me doei. Como? Como é possível? Toma. Fica com o seu sorvete. O Sr. Grinch achava que todos os Grinch tinham que odiar o Natal. Mas mal sabe ele o que essa linda Grinch passou para poder amar o Natal novamente. O Natal é o amor. As diferenças entre as pessoas existem. E se você a ama, você vai aceitar a diferença. Olha eu com a Mamãe Noel. Entendeu? Cadê ela? Dá uma... Você nunca me ajuda. Eu vim lá do Polo Norte até aqui só para te dar a porcaria de um conselho. Eu vou quebrar meu outro pé. Obrigado pelo canal. Mas eu estou sem cabeça agora. Onde você vai? Ingrato. Onde você vai? E se você a ama Você vai aceitar a diferença Eu a amo Grincha 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 Eu te amo Eu não dou minha vida por você Eu sim Eles viveram felizes para sempre Pelo menos é o que a gente acha O Grincha Grincha E vocês? O que acham? E agora? Qual será a próxima aventura do Senhor Grincha? É hora da colo com o seu sopino Muito bem É hora da colo com o seu sopino É hora da colo com o seu sopino Eita nós, isso é difícil. Até o próximo Natal. E um beijo do Sr. Grinch.